Olá a todos, eu sou Newton Sebraga e aqui estou eu com o canal de novas tecnologias, novos componentes, lançamento de produtos patrocinado pela Mouser Electronics. Em cada vídeo eu escolho um componente que eu acho que pode ser de grande interesse para você que projeta, que você está criando um componente, um produto novo, ou mesmo precisa de substituição de novas tecnologias para colocar num equipamento que use componentes que já não existem mais e que pode até aproveitar as nossas sugestões indo lá na Mouser e acessando através dos links os datasheets, o modo de você obter o componente e informações importantes para o componente focalizado. Nós vamos falar de um produto que talvez algumas pessoas que trabalham com a tecnologia eletrônica não conheçam muito, que são os Absorvedores de Ruído de Interferência Eletromagnética, EMI. E a empresa que nós focalizamos para dizer que tem esses produtos e que tem lá está aqui no link no link, é a Laird, que é uma empresa que fabrica materiais de performance, materiais, entre eles os isoladores de interferência eletromagnética. O que são esses isoladores? São pequenos painéis, pequenos dispositivos que são grudados nos componentes, como que cobrem os componentes, que eventualmente possam gerar interferência eletromagnética, afetando o funcionamento de componentes próximos, ou mesmo irradiando essa interferência para o meio ambiente, de modo a causar problemas em equipamentos próximos. E esses componentes, então, são Absorvedores para a Supressão de Ruído. E a linha que nós focalizamos é a Ecosorb, para ERF, LB, EMI, da empresa Laird, Performance Material, Materials. Então, vocês podem ver o aspecto típico desses componentes, são pequenas chapinhas que vocês prendem nos componentes. E vocês têm aí as curvas de absorção, indicando as frequências dos sinais que são absorvidos. Então, vocês percebem que são frequências para a banda da tecnologia wireless, bandas de gigahertz, que são realmente responsáveis, às vezes, por problemas de interferência. Mas também a empresa Laird tem materiais que operam com frequências mais baixas. Tipicamente, esses materiais, eles podem absorver sinais de RF, a partir de 10 megahertz, até 4 gigahertz, oferecendo uma atenuação bastante intensa, bastante grande, e evitando, assim, que eles sejam irradiados. O que mais que vocês precisariam saber para esses materiais? É a densidade, o peso dele. Eles pesam, em média, 2,2 gramas por centímetro quadrado, por centímetro cúbico, aliás, né? E são, assim, bastante leves, então não vão afetar, certo? O seu projeto em termos de peso, né? E eles têm aí uma série de características de dureza, de inflamabilidade, né? Porque não pode ser um produto também inflamável, que permite que você utilize esses materiais no seu próximo projeto. São bastante interessantes esses produtos de absorção de EMI, porque também esses painéis são produzidos em diversos tamanhos, encontrando uma ampla gama de aplicações, eventualmente, para proteger o seu circuito, ou o seu componente, quanto a irradiação de interferências magnéticas. Lembrando que as interferências magnéticas, às vezes, são produzidas pelos próprios componentes, ou então nos circuitos, e vocês têm que estar atentos. De repente, vocês descobrem que lá no seu projeto, a irradiação de EMI, ela vem não do circuito, mas do componente em si. Pode acontecer com o próprio chip. Então, nesse caso, a solução apresentada, através desses materiais, é bastante interessante. Vocês têm aí no link o acesso ao site da Mouser para a compra desse componente, e também para o datasheet, e tudo o que você precisar para utilizar esses componentes no seu novo projeto. Deixe o seu like, inscreva-se no nosso canal, e até a próxima. E aí E aí E aí E aí